O mundo depende de circunstâncias favoráveis para se alegrar, sim ou não? Se ele está com saúde, ele está alegre. Basta um diagnóstico adverso chegar e a tristeza bate. Alegria é um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. É uma circunstância ou situação feliz. É uma condição da satisfação de uma pessoa que está contente. Alegria é aquilo que causa contentamento ou prazer. Pode também ser a ação de se divertir, de se entreter, de alegrar alguém, divertimento. Porque a alegria para o mundo, ela é apenas uma sensação. Existem momentos que vivem, que nos trazem alegria. Mas o mundo só vive isso, uma alegria que é uma sensação. E quando acaba uma resenha, eles já precisam marcar próximo. Daqui a gente vai pra onde? Onde que vai ser o esquenta? Onde que vai ser isso? Porque quando acaba aquele momento, a alegria também do mundo cessa. O mundo depende de circunstâncias favoráveis para se alegrar, sim ou não? Se ele está com saúde, ele está alegre. Basta um diagnóstico adverso chegar e a tristeza bate. Se ele está com dinheiro, ele está alegre. Agora se ele está endividado ou em momentos de aperto, a alegria já cessa. Mas Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, uma alegria verdadeira. O reino de Deus é o que? Justiça, paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Então isso me ensina que para o cristão, antes de tudo, a alegria é uma virtude intrínseca no reino de Deus. A alegria para quem tem Jesus na sua vida. A alegria para aquele que tem a pessoa do Espírito Santo habitando dentro da sua vida. Ela não se resume a apenas uma sensação. Ela não se resume a apenas um divertimento, a um entretenimento. Ela não necessita basicamente de circunstâncias favoráveis. Porque a alegria do Espírito Santo se move dentro da vida do crente. Apesar das circunstâncias. Apesar da realidade difícil que nos cerca. Nós não precisamos ser uma geração de crentes abatidos, tristes e cabisbaixos. Porque nós temos um reino inabalável de Deus dentro de nós. O reino de Deus é poderoso. O reino de Deus é maior do que todas as coisas. E esse reino de Deus, movido pelo Espírito Santo, nos garante uma alegria verdadeira. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Amém.